Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o Senhor em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sempre acompanhando o trabalho da fé, da igreja, contra os milagres e também a senhora, o Senhor em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Deus possa te abençoar. Amados e amados, esse irmão aqui está aqui em cima do altar para poder testemunhar o milagre que Deus fez na vida dele. Tudo começou como? Jesus me deu uma profecia para que a igreja trouxesse dez reais, isso mesmo que a senhora, o Senhor está ouvindo. E vendo também em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Tudo começou com a profecia que Deus me deu um monte para os irmãos trazerem para a igreja dez reais. Esses dez reais eu iria consagrar e no outro dia eles iriam depositarem na sua conta. Para não ficar com as palavras, ele vai dizer o que Deus fez. Milagre não se explica não. Milagre, milagre é só Deus que faz. Então, enquanto isso, conta para os irmãos, irmãos, o que aconteceu? A paz para todos. Saindo da igreja, universitária, separei ela para mostrar no dia seguinte que o meu filho vai em conta e você dá. E ontem, sexta-feira, eu recebi a graça multiplicada. Então, eu falei, o pastor diz, não está aqui para entregar. Peraí, peraí. Vocês são filhos? Ele tem a palavra de Deus aí, gente. Que a graça de Deus é o irmão. Vocês são filhos só? Quer dizer, ele pegou dez reais aqui na igreja, ele trouxe dez reais, consagrei, e os irmãos daquele prova que eu falei que Deus ia colocar, era mil, dois mil, cinco mil, era de erro que Deus ia colocar. Na mão da pessoa. É por isso que você não pode nunca duvidar que a palavra de um profeta é o homem de Deus. Quer dizer, Deus, então quer dizer que você pegou os dez reais, depois se colocou no banco, não foi isso, filho? Isso, foi isso. Depositado. Depositou no banco, quem? E que multiplicou. Aí multiplicou. Multiplicou. Sexta-feira foi multiplicada. E hoje estou aqui. Aí quer dizer, houve que a multiplicação, assim como Jesus fez, um cinco, dois, dois, três, que até hoje a ciência tenta explicar aquilo que aconteceu. Olha isso, quer dizer, de dez reais, Jesus te deu quanto? Dez minutos. Deu quanto, gente? Deu quanto, gente? Você pode aplaudir Jesus me conta? Está mais aí? Não, 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 não. Tem que ter. Agora, dez reais que foram consagradas pela igreja, Jesus deu para esse sonho aqui, ó, dez mil reais. E viu as pessoas passaram que isso aqui é mentira? Você está com o seu dízimo aí? Não estou no olho. Mostra para o pessoal ali. Qualquer que tem gente que pense que isso aqui é machado, isso aqui é alazama, mentira. Amém? Mostra mais uma verdade, pessoal. Está aqui, ó. Hoje ele trouxe aqui o dízimo dele aqui, ó. Enquanto você está aí e fala, eu não acredito, não creio, você vai ficar com a vida derrotada. Mas se você crer na palavra de um homem de Deus, você vai prosperar. Então, veja, creio nisso. De dez reais, vem na sua mão dez mil reais. Dez mil. Tem como explicar isso mesmo? Não, você não entendeu, mas eu não tenho a mão de dinheiro. Quem fez isso na tua mão e foi quem é isso? Jesus. O que você tem para falar para aquelas pessoas que duvidam do poder de Deus? Nunca duvidar de Deus, sempre acreditado, confiado. Quem fez isso na tua mão e foi quem? Jesus. Aplausos, Jesus, me foca lá. Me foca!